Como eu sei que vocês gostam, tanto como eu, de marcas que sejam vegan e cruelty free, hoje vamos falar da mais recente entrada no mercado português, a NAM Cosmetics. Venham daí! Acabou de chegar esta caixinha aqui ao meu estúdio e como eu não consigo nem quero esperar para ver o que é que está aqui dentro, vou abrir já com vocês e aproveito para gravar um vídeo de primeiras impressões porque eu nunca testei nada desta marca. A NAM chegou há pouquíssimo tempo a Portugal e contactaram-me para eu experimentar os produtos e dar o meu feedback, partilhar com os meus seguidores. Por isso é o que vamos fazer hoje e vamos, sem mais demoras, abrir a caixa para descobrir o que é que está cá dentro e ver se conseguimos fazer uma maquilhagem porque eu preciso mesmo de uma maquilhar para sair, por isso vamos a isto! Proprios! Podemos compartilhar contigo um troço de nossa marca, por isso te enviamos uma seleção de produtos que esperamos que te enamoram tanto como nós. A NAM estamos comprometidos com o meio ambiente, por isso todos os produtos são veganos e envasamos a maioria dos produtos em vidro ou em papel 100% reciclado. Quero disfrutas! Muchas gracias equipo! Muito obrigada a NAM por me ter enviado estes produtinhos. De salientar sim, que eu já me estava a esquecer que a NAM é uma marca que trabalha com todos os produtos vegan e cruelty free e tem sempre esta atenção dos frascos serem de vidro ou de plástico 100% reciclado. E é, sem dúvida alguma, uma coisa muito importante nos dias que correm. E claro, o facto de ser vegan e cruelty free para mim é uma grande mais-valia porque nos meus workshops de automatilhagem recebo muitas alunas que procuram produtos e marcas que estejam dentro destes parâmetros para poderem usar no seu dia-a-dia. Por isso esta, sem dúvida alguma, que será uma das marcas que eu vou recomendar, caso goste, como é óbvio porque eu nunca testei nada da marca. Ora, então, aberta a caixa, o que é que vem aqui dentro? Um eyeliner, uma caneta preta, que é waterproof, segundo consta, um lápis de lábio com um tom assim nude, ele tem aqui, deve ser para afiar, ok, um gloss que já me soltou aqui à vista porque tem imenso brilho e a gente gosta de quê? De brilho, claro está. E outra coisa que é matte eyebrow gel, ou seja, é um gel para fixar as sobrancelhas matte. Pronto, são estes os produtos que vêm aqui dentro. E como com estes produtos eu não consigo fazer naturalmente uma maquilhagem dita completa, ou melhor, podia só usar estes produtos, podia, mas como eu preciso mesmo de maquilhar, nem que seja com o básicozinho para sair, vou fazer essa pequena correção ao meu rosto e já cá volto para testarmos estes produtos. Pronto, já dei aqui um jeitinho à minha pele, está perfeito para hoje. Os olhos também estão muito básicozinhos, vou então testar os produtos que a NAM me enviou. O primeiro produto que eu vou querer testar é o eyeliner, porque ele diz que é à prova d'água e é preto e a gente gosta sempre de descobrir bons eyeliners à prova d'água pretos, por isso, estou muito curiosa, uau que gira a embalagem. É assim prateada e tem as letras assim num rosinha quase nude, muito giro. E vamos a isto. Uau, muito pigmentado. Já gosto. É fininha. Fininha e pigmentado assim, começamos bem. A canheta é incrível. Ela seca logo, é super fina, super pigmentada, muito precisa. Estou em love. Apesar de eu me odiar ver de eyeliner, esta canheta é maravilhosa. Eu preciso que isto fique tipo assim o dia todo para eu conseguir apaixonar-me mais por ela do que por aquela que eu costumo usar quando faço eyeliner, muito fininha mesmo. A minha favorita é a da NYX, a Epic Ink Liner, já há muitos anos, mas esta está, sem dúvida alguma, bem perto da outra. Agora vamos testar o gel para as sobrancelhas. Em primeiro lugar, vou aqui pentear as minhas sobrancelhas e direcioná-las para onde eu quero. Vamos ver assim. Gosto do facto do aplicador ser assim pequenininho e preciso e o produto me parece bastante interessante. Tem um cheirinho muito agradável, fácil de espalhar. Vamos ver como é que fica ao secar. Enquanto esperamos que segue, vamos aos lábios. Vou começar por usar o lápis de lábio. Vou só aqui tirar esta fita cola toda. Como quero testar também o gloss, vou usar aqui o lápis no contorno labial. Ele roda, é tipo, estão a ver? A gente roda aqui no rabinho do lápis e ele vai saindo a pontinha para fora e para dentro. Vou só usar assim mais no contorno do lábio. Sim, porque ele é um castanho bem mais escuro do que aquilo que eu costumo usar. É muito bonito, mas eu gosto de lábios neste momento da minha vida um bocadinho mais claros. Portanto, vou usá-lo para contornar, esbato e depois uso o gloss. Desliza muito bem e é super pigmentado. Preciso de ir ver se há outras cores. Porque é um lápis incrível para o kit de trabalho. Bom, contornei, agora venho com o dedo, podia ser com o pincel, esbater assim mais para dentro. É, este lápis tem de ser colocado e se for para esbater tem de ser logo, porque ele seca e fica. O que pode ser o mais valer, mas pode haver quem não goste. Vou usar o gloss, que tem assim uns brilhinhos muito lindos. Que cheirinho incrível. Eu tenho a mania dos cheiros e cheiro tudo, mas este gloss cheira muito bem. Ainda por cima é lindo. Pronto. Vai já, 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 já para a minha carteira. Lindo! Amei! Muito lindo. Pronto. E já utilizei todos os produtos que me enviaram. Este é o resultado final. O produto que eu mais gostei, sem duvida alguma, foi a caneta, por ser tão fininha e tão pigmentada. Deixem-me que vos diga que este gloss é maravilhoso. E agora que vejo esta mistura com o lápis, acho que ainda estou a gostar mais do combo. O gel das sobrancelhas já secou e elas estão no sítio onde eu fixei. Não sei, vamos ver se se aguentam assim mais tempo, mas parece muito cool. E eu, a sério, não consigo parar de olhar para o espelho. Estou a gostar mesmo deste combo de lábios. Eu gostava a dizer que não me identificava com estas cores. Neste momento da minha vida, estou a dizer que gosto deste combo. É um excelente sinal. Estou muito agradecida à NAM por me ter enviado estes produtos. 100% certeza que os vou usar muito. E vou recomendar muitíssimo, principalmente nos meus workshops de automaquilhagem. Recomendação aqui no YouTube. Está dada. Acho que deu para perceber bem que eu gostei efetivamente dos produtos. Principalmente, e mais uma vez repito, esta caneta de eyeliner. É muito fininha e muito pigmentada. O que é excelente numa caneta de eyeliner. E ela secando, dificilmente me parece arredar pé. Portanto, super aprovada. Foi este o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam, antes de irem embora, de subscrever aqui o canal. De dar uma passagem muito rápida nas minhas redes sociais para seguirem. E vemo-nos no próximo vídeo. Um beijinho muito grande e até lá. Mua!